Amigo que mente, né mano? Aquele amigo que é abusada É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano! Preciso juntar os nomes e ficar maneiro Tipo, mente abusada? Não, né? Não Abusada, mente Abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai bater Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada, mente Ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo um por um E a partir desse momento Tá caindo um por um Vindo... Olhe o tamanho dessa rarbe Ela joga na cara Vindo... Olha o tamanho dessa rarbe Ela joga na cara Vindo... Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos quitaras Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brava, cai jogada de bunda Todas recalcadas para E como que ela tá grossa? Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas E como que ela tá grossa? Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Cai no gusto e no DG Ela joga a bunda pro alto Cai no gusto e no DG E como que ela tá grossa? Que isso, não, velho Abusadamente ela vai na tela Ela vai sentando Ela vai pingando Ela vai sentando Abusadamente ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusadamente Abusadamente Aumenta essa porra aí É tudo na conta, vai? Bo, 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 Bo